Olá seres desconhecidos, quem é você falando? Bem-vindos a mais um vídeo de Hextone Heroes of Warcraft. Beleza galera, em off eu... deixa eu voltar para o jogo, como é que eu volto para o jogo? Achei aqui. Em off eu fiz as missões, caso alguém queira saber disso né, e subi um pouco o paladino. Ah, eu vou fazer até um vídeo sobre o paladino que eu tô jogando galera, que ele tá... Velho, ele perdeu só uma, porque foi a primeira que eu joguei né, que eu não sabia muito bem as cartas, assim, desenvolveu o jogo. Mas esse paladino tá ótimo, ele assim, não é muito iniciante, ele é... Você tem que ter pelo menos assim, uns 3 meses de jogo, pra você ter algumas cartas né, que tem nele. E beleza. Ah galera, eu instalei aqui um programa que ele tipo... Que ele ajuda no Hextone, ele não aparece na gravação não, mas ele aparece aqui pra mim. Então qualquer coisa vocês veem eu falando sozinho ou... Não, é tipo assim, se eu ver, ah já saiu tipo, duas dessa carta. Ah, eu sei, essa carta que pode vir é boa, é porque eu tô olhando no programa, e ele aparece na minha tela, mas não aparece pra vocês, entendeu? Porque o programa que eu uso, ele só grava o jogo, ele não grava a minha tela né, o que eu estou vendo. Porque tipo, se eu sair do jogo, vai gravar o saindo do jogo, isso é ruim. E beleza. Vamos aqui na arena com o... com o Druida, e esse é meu deck né, mas eu acho que esse deck aqui não tá muito bom não. Vou te falar, esse deck aqui meu não tá... tá meio zoado. Ah, deixa eu ativar aqui esse deck. Esse deck, esse programa galera, ele mostra as cartas que eu tenho no deck, então... Deixa eu ir lá ativar, calma aí. Deixa eu ativar aqui esse deck aqui ó. Eu quero... é... tá em uso já esse deck aqui? Não sei. Isso, agora tá ativado. Ah, tava no No Deck Mode, agora auto. Esse aqui... Esse aqui. Ah, beleza. Carregou aqui pra mim as cartas que estão aqui né. Tá faltando só uma carta aqui, que eu não sei qual que é. Mas... Mas não tem problema não. Vamos jogar. Aí ele fica aqui ó, onde eu tô pausando o mouse agora, é onde ele fica. Ah, esse mod ele também... esse mod, esse programa aqui, eu tô acostumado de falar mod. Esse programa, ele... mostra quais... é... Quais cartas já vieram, quantas cartas do oponente tem na mão, quantas cartas tem no baralho dele. A chance de uma carta vir, a chance do... Ah, ele já vai começar com a moeda, que eu sei. Ele vai começar com a moeda aí, então eu vou jogar primeiro. Tá vendo esse programa? Esse programa é interessante. Qualquer coisa, se alguém pedir aí, eu boto aí no... Na verdade, eu vou botar ele aí na descrição. Um vídeo mostrando como instalar essas coisinho. Ó, falei que eu ia ser o primeiro a jogar, ele ia começar com a coin, com a moeda. Aí eu tô apontando que eu não tava a moeda no programa, mas eles não conseguem ver. Ó, foi boa, essa é a curva de mano. Gusto 1, custo 2. Interessante. Não sei nem o que isso aqui faz. Sempre que o moleque for invocado, recebo um monte de ataque. Minha saudações. Não fez nada? Eita, tá mal aí, cara. Sinto gosto de sangue. Que isso aqui? No começo do seu turno, ele é o único que custa para... Ah, esse cara aqui é um dos melhores que tem no meu deck, cara. Ele é um custo 6, mas todo turno ele vai custar menos. No turno 8, ele vai custar 0. Armadura, né? Medida certa. Pela vida, sua velha. Eu vou bater na cara dele aqui, galera. Matando-se. Qualquer coisa no próximo turno eu boto esse cara. Custo 4, 4, barra 4. Interessante. Ele tem que provocar alguma coisa assim? Não, né? Só normal. Profeta e Nerubiano. Eles podiam criar uma nova classe, né? Porque tem tipo, essa aqui é classe muito... Essa aqui é a classe... Essa aqui é a classe... Essa aqui é a classe... Podiam criar a classe Nerubiano. Essa aqui é top. A armadura. Na medida certa. Se eu tivesse começado com ele, cara... Ele estaria 2 de mana, eu acho, custando 2. Eu acho. Eu acho. Não tem muitas remoções nesse meu deck, né? Agora que eu tô vendo aqui... Remoção? Não tem, não. Armourismic. Ferreira da... Armaduras. Machado de batalha Hum, tenho que escolher Ah, é sempre que um lacar Ah, nossa Isso aqui vai ser muito ruim pra mim O que que eu faço agora? Não sei Pela vida, salvagem Ah, custou 8, custou 9 Interessante Esse cara aqui é uma das remoções que eu tenho, né Mas esse tipo custou 9 É meio zoado Certo, não é? Não sei se eu tenho que jogar esse dano, mas um de ataque Ai, qualquer lacar eu peço, aí você me mata, né cara? Ai, e ele ainda pega um macaco feroz Que é uma porcaria de um... Provocar Ah, o que que eu faço aqui? Choro, né cara? Eu posso usar esse aqui, mas não vai me acalhar Ai, ai, falei que esse meu deck tá ruim Uai, o que que é essa coisa aqui, véi? Nossa, esse aqui é novo Eu nunca tinha visto aquela coisa lá Paraná Esse daqui tá horroroso Joga lá, cara, né Tá bom Nossa, esse cara custa 1, véi Ah, tá Muito bom Olha o tamanho desse bicho, véi Isso é louco Perdi já, já era Eu só não desisto aqui Porque, sei lá Nossa, véi que zoado Então, olha o tamanho do lacario dele, véi Eu tô com sono Eu acho que eu vou desistir desse vídeo aqui de arena E vou mostrar logo o meu... Minha ladina, cara Que tá muito bom Isso aqui é o joguinho off Tá mó ruim esse meu baralho Eu acho que eu vou fazer isso É, eu vou fazer isso Nossa senhora Não, não, não Eu vou desistir, galera Pelo amor de Deus O cara vai me espancar, véi Ah, eu acho que ele já vai fazer isso Ele já me mata Não tem nem o que fazer, véi Não tem nem o que fazer Mas ele acaba com esse cara Com esse Depois me mata Não tem como não É, eu vou desistir dessa arena aqui Vou mostrar o meu deck de ladinho no meio Deixa eu pegar aqui no programa E desativar essa coisa aqui Isso, beleza É, tá Esse deck aqui tá muito ruim, galera Desisti da ideia A minha coleção de ladino Eu até me dei o nome Porque não é um ladino básico É esse daqui ótimo Esse ladino está interessante, ó Vocês verem aí Eu não coloquei muitas criaturas É custo 1 E nem custo 2 Eu fui aumentando aqui o custo delas Fazendo um balanceamento interessante Esse daqui é uma peça chave Esse provoca aqui é uma peça chave E esse cara aqui também Porque geralmente ele fica muito enorme Porque a Ladina tem um de ataque, tá ligado? Ela equipa uma arma 1 barra 2 E aí ela consegue matar criaturinhas e tal E o último esse cara aqui Não é uma peça muito boa, assim, né? Mas eu coloquei porque ele tem provoca E um 6 barra 8 Interessante, né? Esse cara aqui também tem provoca E beleza, esse é o deck Ele tem que estar jogando pelo menos uns 3 meses Para conseguir essas cartas Vamos voltar aqui e vamos jogar no ranked No rankeado Olha, ela já está se level 5 Que eu estava jogando hoje de manhã Hoje mais cedo, quer dizer Vamos ver quem vai começar com a moeda É, eu vou começar com a moeda Já vai vir um Um para devolver para a mão Um carinha custou 3 Um carinha custou 5 E outro carinha custou 5 Carinha custou 5 Uou Ah, já tinha aqui o deck de piscargado É, nenhum desses Na verdade esse aqui pode ficar Caso o cara bote uma criatura gigante Tá ligado? Rexor Hum, criatura custou 2 Criatura custou 2 Custou 7 Essa mão não veio muito boa Geralmente minha mão fica entre magia e criaturas Mas geralmente é custo normal Para a época Para a década Para a década Quem fala essas coisas Vamos logo lascar essa fera Aqui na época é interessante Opa, deve ser armadilha de urso Ah, mostra aqui Véi, quais armadilhas podem ser Armadilha de urso Ah, molecote Explosive trap Ah, pode ser várias Custo 2 É, eu acho que é armadilha de urso Pode ser explosivo trap É, causa 2 de dano Deixa eu primeiro bater lá Deixa eu primeiro bater lá Para ver se é o armadilha de urso Eu bato logo É ou é a trap É a trap Beleza O bom É que não matou ele E eu posso jogar ele em torno 4 Se eu não tiver nada Para jogar Mas eu geralmente jogo esse cara E... Não, esse cara não É um outro Ao meu lado Tá interessante O que que eu faço aqui Eu posso deixar esse cara aqui Mas ele vai me causar problemas Vou fazer isso Vai Vai, qualquer coisa eu mato ele No prazo do turno Mato o bichinho dele Mas eu tô com medo, cara Ele pode colocar qualquer coisa aí Para ver que é mais um de ataque Uma fera, né Se eu... Não, qualquer Qualquer coisa, velho Mais uma merda do negócio De um... Esse aqui Pode ser um snake trap, né Ó, ele bateu, né Então não sei o que que pode ser É, eu vou colocar isso aqui Não E isso aqui mata Vai, o que que vai acontecer? Obrigado Obrigado Tô com medo É uma trap de urso Ah, filho da mãe Ele já jogou duas dessas Então ele não tem mais Não, esse Dakar é muito bom, galera Ele recebe fúria dos ventos Quando eu uso Aqui minha Usa o meu poder heróico, cara Mas o filho da mãe Jogou ele com cinco No próximo turno eu já ia Usar aqui o poder heróico Um pedaço heróico Matou Tá, eu vou ter cinco de mana No próximo turno, o que que eu faço com cinco de mana? Interessante Junte-se ao anjo da morte Junte-se ao anjo da morte Tá, eu já joguei dois Dragoneta, né Uma coisa assim desse gênero Ao meu lado O cara tá sem sorte Ele jogou os dois dele E deu naquela coisa ali Ele tá me dando dor de cabeça, cara Se não tava acontecendo Não, tipo, dor de cabeça no jogo, tá, galera Não é na vida real, não Tá, vamos nós Tá, sete Posso colocar isso, cara Que é interessante Aí eu criei o Psicotron, velho Psicotron é muito cabuloso Ai, ai Tá Como é que eu vou matar essa coisa aqui Isso aqui é só quando eu não acargo Eu tô sem ferimentos Ai, ai, ai Ai, ai, ai Se ele bate ali Ele se mata, né Praticamente Você arranjou um entranca agora Você arranjou um entranca agora Tá Isso aqui pode ser usado aqui? Não pode Cara, se eu pudesse atacar de novo, hein Provavelmente ele vai sacrificar esse bicho dele aí No meu Provocar E a baratinha vai na minha cara Baratinha não, né Se você tiver uma fera Eu voto com uma fera aleatória Nossa Mas que cagão, velho Que cagão Agora eu queria Destruir um AK inimigo, cara Seriamente Eu não sei nem como é que ele matou Como é que ele matou, velho Ai, ele matou desse jeito Ele tá me ferrando aqui Legalmente, hein Foca, velho Foca Caraca Tantas opções Meu Deus do céu É, o que eu faço aqui é problema Isso aqui E rezo, né, velho Nossa, esse cara Velho, esse cara tem que ter no deck de caçador Sério Se você tiver uma fera Eu voto com uma fera aleatória Mas pode ser tipo Um barra 1, tá ligado Que tem vestida Aquele bichinho lá Ele deu uma cagada monstra Aqui, velho A fera Custa 6, 19, barra 7 E a lendária, né, velho Ah Filho da mãe Perdi já Mano, esse deck tava tão bom Aí eu começo a gravar Perco todas 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 Eu vou deixar até ele me matar Porque ele é Pela mãe do guarda Eu serei a sua morte Eu queria que ele destrua um AK inimigo, cara Mas Tá difícil Né, né, né Só começar a gravar E começa a ter cagadas Ah, bora de novo Paranana 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 Eu vou Começar jogando primeiro E vai ter um carinha acostum já Beleza, interessante E tem o Psicotron E também uma Turdi Ou bota para a mão Uma coisa assim É, Turdi mesmo Eu custo 1 Psicotron que eu falei E eu jogo primeiro Exatamente Eu tô com medo Esse cara aqui é tão bom Tá, eu vou tirar ele Aí, veio o melhor Ótimo Custa 1 Custa 2 Custa 3 Beterraba Beterraba Molho Paranana É, você quer comprar bolo de fubá? Alimente o seu deck Se revoltará contra você O cara não fez nada Ah, ele tá querendo brincadeira, né? Ele tá querendo bolo de fubá Isso assim Quer bolo de fubá? Quer bolo de fubá? Eu vou ter esse cara porque ele tem mais dano, tá galera? Se não eu tinha colocado o bolo de fubá aqui, não é uma carta a mais Ótimo que no próximo turno eu vou colocar mais duas criaturas, né? Aí se o cara tiver uma briga, ferrou o... Ah, filho da mãe É, mais ou menos, mais ou menos Você quer bolo de fubá? Bolo de fubá é em ti Alimente-o Eu tenho 23 cartas no deck e ele tem 22 Na mão dele tem... 8 cartas e na minha eu tenho 3 Bolo de fubá E aí do bolo de fubá, o que eu faço aqui? Eu acho que eu posso usar um Arthur, gente É, ou... Aqui eu tenho 3 de dano E aqui eu tenho o meu bolo de fubá Ele tem a escudada, galera Então não pode deixar ele ficar comprando a amadura Armadura Armadura Ele tem a escudada, cara Eu não vou usar isso aqui Nunca, tá ligado? Olha, ele quer sempre ficar... Ele tem a escudada, cara Escudada com os contos Ele quer... Ele vai usar... É, isso aí também, né? Interessante Tá, bolo do bolo de fubá O que que eu faço aqui? Eu coloco esse cara Faço isso Então vamos nós É... Comprei uma arma E mato esse cara E aí vai ficar um 4 barra 6 Ele tem 3 de dano com a escudada E... É, bolo de fubá Eu acho que ele tem a escudada, né? Pode ser qualquer card aleatório, mas... Matira Se ele sobreviver, compre o card Você está com um artefato? Embaralha o mapa sagrado no seu deck O que que isso aqui faz? Embaralha o mapa do macaco ou do orado Não sei o que o mapa do macaco ou do orado faz Atrás de mim, atrás de mim Eu vou matar esse aqui Tá, vamos nós Isso aí, cara Tá, tô com um campo de batalha interessante E... Ele tem uma arma Interessante Tá, agora o que ele vai fazer é um mistério Filho da mãe Bem jogado Ele quer armadura Eu tô vendo que ele quer armadura Ah, agora você vem, né? Filho da mãe Lavamos 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 Nossa Nossa, velho Aquele redemoinho lá de facas Foi muito Cagado, velho Eu tenho duas Dois feitiço dele, né? Volta ao trabalho Volta ao trabalho Pelo Chefe Guerreiro! Com um grito infernal! É, esse tec aqui, velho, tava bom, mas aí a arena... Arena não, aqui tá difícil, né, velho? Olá, olá! Eu vou fazer isso aqui e voltar pra mão dele? Acho que não. Cataplot! Lá vamos nós! Nossa! Prova que os caras vêm de 1x1 provocar. Nossa, esse cara aqui tem muita cata bolada. Ele tá no rank 21 ainda, cara. Incrível! Arrrr! Um cara com provocar ainda, né? Vamos destruir isso aqui, que eu não quero nunca mais ver essa coisa, tá louco? Isso aqui vem e isso aqui vai pra lá. Olha, todo mundo no campo de batalha e só, né? E só, né? Mas... Ah, velho, o cara tem tudo, velho! Caramba, esse cara... Nossa Senhora! Eu acho que ele já tem como me matar. Eu acho que ele já tem como me matar. Ai, ai, ai! Eu podia ter usado a Arturge, velho! É, já era. Já era. Já era. Desisto! Por favor! Tava tão bom esse deck, meu Deus! Mais uma, é a última. Galera, esse deck estava bom, é sério. E aí... Causa um de dano e compre um card, é estocada. Olha, é interessante comprar um card, tá ligado? E causar um de dano é interessante também. Mas, esse meu deck tá interessante por enquanto. Não preciso mudar nada. Se eu precisar comprar um card, eu coloco ele. Vamos nessa, maluco. Eu vou começar com a moeda. Eu vou tirar praticamente todos que estiverem aqui. Vai ter um custo 2, um custo 3, um custo 3, um custo 4. Vou comprar vocal, revestida... Ixi, vocês já viram. Tá? Meus olhos estão sempre abertos. Tirar tudo, porque assim... Aí vem tudo custo 6, tá ligado? Não, beleza. Melhorou. Ixi, melhorou aí muito. Custo 1, custo 2, 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 custo 2. Eu vou arrochar aqui ele nesse bicho aqui, ó. Vai lá. Vai lá, bichão. Céu, bichão. Vem, obrigado cara. No começo do meu turno ele tem chance de pegar uma carta a mais. Muito obrigado. Eu vou deixar esse cara vivo, uai, no indício do turno do seu oponente nem 50% de pegar uma carta, uma carta a mais, uai, vou deixar, né? O que ele ia fazer ali, velho, ele mirou no oponente, no lacaio dele, no meu lacaio e isso aí é interessante. Ah, não deu agora o que eu queria. Beleza, vou colocar esse cara, vou colocar esse cara e bater na cara dele, né? Dá pra ter 4, é, isso aqui, isso aqui, provavelmente, né? E sobrar 1 de humano. Aí com 5, é, tem que ver. BOOM! Compre um card a mais. Aê, pegou! Esse é o bichão. Obrigado, cara. Esse aí é, eu gosto disso. Vou deixar o bicho dele vivo, cara, porque se ele ficar pegando um card a mais pra mim toda hora, eu vou adorar. Eu tenho 5 na mão, ele também, só que, né, cara. Prontando eu tenho 5 de mana, o que eu farei? Isso é um mistério. Gostaria que viesse o Psicotron. Olá! Tantas opções. Ah, ele se matou, velho. Velho, ele tá usando a Arturgy, ele já usou duas vezes a Arturgy, velho. Já era. Ah, meio jogado. Meio jogado. Obrigado. Um, 5, vai. Ah, que cocô. Que cocôzão. Preciso de uma arma, olha aí, uma arma. Onde devo atacar? 6 eu boto esse, 7 eu boto esse. E não desenrolar, aí eu faço as as... Isso aqui, galera, é ótimo pra matar Katun, tá? Quem sabe que segredos a gente não vai descobrir? Se eu servir e errar, eu só te finalizar. Ótimo. Compre a carta pra mim aí mesmo, trouxa. Opa, mais carta, ótimo. Exatamente, muito obrigado. Tenho nova carta na mão. Obrigado, obrigado, cara. Isso, ótimo. Vamos ver o que eu faço aqui, Psicotron. Provavelmente. Olá, olá, olá. Eu vou jogar um monte de cartas assim, ó. Esse aqui, esse cara aqui, aí... Eu tenho quantos cartas na mão? Oito. Olha só! Esse bicho aqui tá causando problemas. O branco, o branco. Barra, barra, bronze. Ixi, eu vou queimar, eu vou queimar. Ai, eu vou queimar uma, galera. Ai! Ai! Será que ele dá fadiga? Ele dá fadiga, velho. É o Kiro. Esse cara, galera, ele vai fazer você morrer com a fadiga. Tipo assim, depois que você acaba suas cartas, você... Vai ter fadiga, cara. Nossa, velho. Então é melhor eu logo despeçar um monte de cartas. Vai logo, vai. Joga logo, cara. Porque eu vou queimar mais uma ainda. Nossa. Bem jogado. Bem jogado. O que ele vai fazer? Ele vai matar minha psiquiatron. Eu vou queimar mais uma carta ainda. Ai, esse daí era bom. Tá, o que eu faço aqui? No combo eu causo um de dano. Vamos tacar um monte de criatura. Isso aqui dá pra... Oxi. Oxi, cara. Por que que eu... Por que que... Oxi. Oxi. Cadê? Oxi. Alô? Uai. Filho. Alô, alô, filho. Caramba. Alô, cadê? Qual o nome daquela carta que embaralha a 3 do seu deck? Oxi, oxi, oxi. Eu fui desconectado e agora foi. Ah, tá. O que eu faço aqui? Isso aqui. Ah, vou bater aqui. Temos que escolher logo. Temos que escolher logo. Ele vai saber eu queimar a carta, velho. Ele é... Nossa, velho. Eu tenho que matar esse Bran logo, cara. Caramba, velho. Ah, nossa senhora, Jesus. Agora eu gostaria do meu leque de facas. Gostaria muito. Mas não tenho, né? Caracoles. Velho, esse cara tá me comendo com farinha, velho. Nossa senhora. As vezes tá sendo... Ih, fodeu, fodeu muito. Caracoles. Ele vai... Nossa, ele tem 30 cards. E eu tenho quantos? Ele tem 30 mesmo? Não, ele tem 13. Eu tenho 4. O cara acaba o God. Bem jogado. Obrigado. Obrigada. Tá, o que eu faço aqui? Eu mato esse. Mato esse. Mato esse. Mato esse. Pelo amor de Jesus Cristo aqui, né, velho? Pelo amor de Deus. Minha mão está cheia de mais. Ai. Nossa senhora. Ele vai me matar com a fatiga, velho. Ele vai atacar de novo. Ele tem uns 15 caras desse. Sério. Minha mão está cheia de mais. Minha mão está cheia de mais. Minha mão está cheia de mais. Nossa senhora. Esse deck é efetivo, né? Já tem 32 minutos de vídeo. Caracoles. Olha, eu fadigo. Estou falando. 1, 2, 3, 4. Vai subindo, Dan. Minha mão está cheia de mais. Vou morrer de fadiga, velho. Caracoles. Nossa Senhora... Au! Já era pra mim... Nossa Senhora... Se eu tivesse um leque de facas, eu matava um monte aqui... Bem jogado... É... É... Eu ganhei alguma com esse deck? Não... Eu falei que ele era bom? Fala aí... Mas... Confie em mim... Vai jogar no casal era bom, tá? Não sei porque no ranqueado... O povo também tem altas cartas... Então é isso, galera... Quem gostou do vídeo, clica em gostei, clica no botão de curtir do Facebook... Inscreva-se no canal pra receber os novos vídeos... E compartilhe o vídeo pro canal que eu descer e consequentemente trazer esse conteúdo... Falou!